Esse aqui é um tratamento para dor na panturrilha. A dor na panturrilha pode ser causada por diversas alterações, como lesão muscular, dor miofacial, pontos de gatilho, problema nos ossos da perna, entre outros. E aí a gente utiliza esse equipamento aqui que você consegue ver no vídeo, que é um equipamento de ondas de choque. Essas ondas de choque são ondas de pressão de alta energia, que elas vão se chocar no tecido doente, aí elas desinflamam, melhoram a dor, estimulam a regeneração e aí você consegue voltar a fazer suas atividades. Esse tratamento a gente faz no consultório mesmo, não precisa de anestesia, não precisa de nenhum preparo, jejum e tal. Algumas pessoas têm medo por se tratar de ondas de choque, mas não dá nenhum choquinho. E o desconforto que você sente, a dor durante o tratamento, é totalmente controlável. A gente modifica a intensidade para que ele seja suportável, porque a gente está encostando no local que incomoda. E por isso você sente um desconforto. Olha só o som do tratamento. E aí para saber se é o seu caso de tratar com ele, faça uma consulta com o ortopedista.